Pensando em economizar, muitos consumidores preferem consertar o celular antigo do que comprar um novo. Por causa disso, a venda dos smartphones caiu 3% no mundo no primeiro trimestre do ano passado. Seu Edson usa o celular pra tudo, mas desde a semana passada ele parou de funcionar. Simplesmente perdeu, eu não consigo acessar a rede. E a falta do aparelho está dando um trabalho. Sou obrigado agora a andar com o caderno de baixo e ficar procurando nome por nome. O jeito foi procurar uma loja de conserto. É que, por enquanto, comprar outro não está nos planos. Eu acho que o custo é mais barato, né? Essa tem sido mesmo a tendência, principalmente em tempos de dinheiro curto. De acordo com o último levantamento de uma empresa de pesquisas, a venda de smartphones caiu 3% no mundo todo. E como ninguém mais abre mão da tecnologia, entre comprar um novinho e mandar arrumar, muita gente tem escolhido a segunda opção. Pra se ter uma ideia da procura pelo serviço, esta loja foi aberta há menos de um mês aqui na zona oeste de São Paulo. E apesar de tão pouco tempo, 3 celulares por dia foram consertados por aqui. O negócio tem, inclusive, superado as expectativas dos donos da assistência técnica, que não trabalhavam na área. Hoje uma pessoa não vive sem o celular. Então foi apostar num ramo que está crescendo muito no Brasil. A procura é muito grande por conserto de celular. Hoje ninguém quer ficar sem o celular, sem o WhatsApp, sem, enfim, sem o seu aplicativo, ou falar com alguém, pra trabalho. Aqui, a todo momento, aparece algum cliente querendo orçamento. Nas quase 200 lojas da marca, em todo o país, houve um aumento de 350% no número de consertos. Os principais, assim, é troca de tela, né, que a gente tem muitas, nesse caso aqui também, né, troca de tela. Aparelho que não liga, né, ou por queda também, ou por água. Larissa veio atrás de ajuda. O smartphone dela molhou e não liga mais. Não precisa nem dizer como ela está, né? Desesperada. E como ela não vive sem o celular até ele consertar, Clarissa já tratou logo de conseguir um emprestado. Acho que o meu celular, ele ainda está muito bom, né? Ele estava muito bom, ele não tinha defeito nenhum. Às vezes, dependendo do preço, compensa mais você arrumar do que comprar um novo. Um novo hoje, dependendo da marca, está bem caro. A mentalidade da indústria do telefone celular é fazer ele se tornar mais resistente, acabar com aqueles defeitinhos bobos. Você pode ver que o celular hoje é difícil dar um defeito, né, daqueles de ficar travando. Geralmente ele cai porque caiu, porque rachou, enfim, são esses. Mas o grande desafio é esse, manter esse aqui, ó, funcionando, para você ficar cada vez mais conectado.